Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, vocês já sabem, é dia de Atlético, é dia de Furacão. Voltamos, Arena da Baixada, voltamos ao Campeonato Brasileiro, dessa vez para pegar um adversário já bem conhecido da temporada, que é o time do Peixe, o Santos que mudou bastante ao longo do ano, não só o seu comando técnico, mas a maneira de jogar, a estrutura da equipe, a gente vai falar bastante desse confronto e o Atlético busca pontuar na competição para no momento mais crítico, no momento que a gente estiver realmente mais focado em Bragantino. Atlético Mineiro é depois do Campeonato Brasileiro, mas a final da Sul-Americana ainda é ali durante a disputa do Brasileirão e a gente vai precisar poupar um, dois joguinhos antes, porque levantar a taça da Sul-Americana basicamente resolve a nossa temporada e já transforma numa temporada histórica e já faz a gente ir com total confiança para a final da Copa do Brasil. Brasil, mas naturalmente, obviamente, a gente tem que levar muito em consideração que a gente não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, porque imagina, tem um risco no Campeonato Brasileiro, independente do risco que for, mas a proximidade ali da zona de abaixamento, a gente não vai conseguir focar 100% no que importa, que realmente são as Copas. E o confronto entre Atlético e Santos poderia ser um confronto de times que não vêm bem na competição, né? O Santos já tem um tempinho aí que briga para não cair, acho que a torcida do Santos em vários momentos ficou assustada com o risco do primeiro rebaixamento, né? Vendo derrotas como, por exemplo, a derrota para o América Mineiro, que foi uma derrota que o time tentou, o time construiu, mas no final das contas não conseguiu chegar ao gol e mesmo assim a torcida estava lá na Vila Bilmiro, estava apoiando, mas o Santos ganhando o Fluminense no meio de semana. E a vitória contra o Fluminense foi uma vitória muito convincente, foi uma vitória muito significativa em relação a resultado, óbvio, você ganhar de um time que está disputando ali uma possível vaga na Libertadores, né? O Fluminense cada vez mais estabelecido nessa primeira metade da tabela e o Santos foi bem, criou várias oportunidades, a gente vai falar mais do campo e bola, sabe? Então acho que traz essa confiança e uma sensação de achamos um esquema tático. Acho que isso é fundamental a gente ter na cabeça que o Santos mudou a maneira de jogar da Copa do Brasil. Três zagueiros, dois alas de muita mobilidade, enfim, a gente vai falar sobre isso. Já o Atlético, minha gente, já o Atlético conseguiu a classificação, a tão sonhada classificação para a final da Copa do Brasil. Goleou o Flamengo em pleno Maracana. 3x0 pode ser considerado goleada, né? Um resultado que nem eu, que sou um dos mais otimistas, imaginaria. Uma atuação muito segura da defesa e certeira lá na frente. Mais uma grande apresentação, não só do time, mas grandes apresentações individuais. Acho que a melhor atuação do Santos na temporada, uma atuação muito boa do Thiago, uma atuação muito boa do Pedro, sabe? O Léo Cittadini assumindo essa vaga de titular depois da saída do Richard, que era uma saída, sim, que eu acho que ainda vai fazer alguma falta em questão de volume, de elenco e necessidade de você ter jogadores confiáveis. E o Richard, apesar dos altos e baixos, era um jogador confiável, sabe? Mas o Atlético se comportou muito bem. E volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, como eu falei, para dar uma tranquilizada. Mas agora, indo para dentro de campo, né? O que a gente pode esperar desse jogo? Eu não sei se o Atlético vai com o time titular. Esse é o grande ponto da discussão pré-jogo, né? Se não for com o time titular, quais são os reservas que entram? Mas pegando uma base ali das informações que a gente tem, principalmente, informações trazidas pela Monique Villela. Nicão, Pedro Henrique, acho que o Santos não joga também. Enfim, a gente deve ter os dois laterais, que já é algo que tranquiliza em vários pontos. Eu acho que os laterais do Atlético são uma engrenagem importantíssima da máquina, né? São dois laterais que atacam bem, então a gente vai ter muita força pelos lados, lados que o Santos também tenta explorar, e a gente vai conseguir também fazer a nossa linha de cinco para dar uma segurança maior ao Bento, que deve ser o substituto do Santos, né? Naturalmente, o substituto do Santos é o goleiro Bento. E na zaga, a entrada do Fasson, a entrada do Zé Ivaldo, também são situações assim que eventualmente vão acontecer. Acho que o Zé até está merecendo jogar depois do belo gol que ele faz contra o Flamengo. Acho que eleva o nível de confiança do jogador. O Zé Ivaldo tem que mostrar se amadureceu nesse jogo, tá? Porque a gente sempre fala aqui no canal, pô, o Zé Ivaldo, quando a gente acha que vai, acaba dando os passinhos para trás, não consegue jogar na empolgação em vários momentos na temporada, inclusive contra o Santos, né? Um jogo que o Zé Ivaldo marca um gol contra, acabou sendo por aí, mas vamos confiar no Zé, sabe? Oportunidade do Fasson também, o Fasson foi um cara que não foi bem contra o Fortaleza, a gente tem que entender o quanto aquele pênalti contra o Flamengo ainda incomoda e ainda atrapalha a evolução do Lucas, que é um zagueiro de muito potencial. Gostaria de ver a manutenção do Nico, faria uma zaga Zé, Fasson e Nico ali para ser uma zaga de boa saída de bola, uma zaga de boa altura, uma zaga para acompanhar a mobilidade do ataque do Santos. No meio campo, chuta uma entrada do Christian, para ser bem sincero com vocês. Acho que o Christian entra bem contra o Flamengo, e o Christian cada vez mais precisa pegar o ritmo desse modelo tático do Atlético, um modelo que faz uma diferencinha ali na atitude e na mobilidade e na concepção dos volantes, volantes antes que eram mais construtores, eram jogadores capazes de reter a bola com o Atlético, no trabalho do Antônio Oliveira, agora são jogadores de condução de pressão, são jogadores de mais obrigações defensivas, e o Christian acho que ainda não entrou nessa rotação. Na frente, acredito que o Pedro Rocha tem grande chance de jogar, o Pedro Rocha que em mais uma semifinal consegue ir muito bem, o Pedro, dois gols contra o Perol, uma assistência contra o Flamengo, está ficando marcado assim como o Nico, como o homem semifinal, destaque alto, eu gostaria de ver a permanência do Teranjo no time, acho que o Teranjo está precisando de ritmo, eu não sei se é de ritmo ou de descanso, mas gostaria de ver o Davi voltar àquele nível de atuação que a gente viu no começo da passagem, a temporada desgastante pode ser um fator também a ser levado em consideração, mas acho que uma atuação de nível elevado, e o Santos é um time que permite muito espaço ali naquele meio campo, então no final das contas pode ser um cenário para a gente ver o Davi voltando a jogar muito bem, gostaria de ver o Jader pelo menos numa minutagem maior, numa estrutura melhor, o Jader vem entrando sempre em cenários de time em reserva, de time que está tomando porrada contra o Flamengo no Maracanã, Fortaleza no Castelão, queria ver o Jader num cenário positivo ali, com o Atlético tendo uma chance na partida, acho que aí é muito mais fácil você render, porque aquela velha história, botar o garoto não significa dar o garoto o contexto ideal para ele ter o seu melhor futebol, então no comando de ataque, Guilherme Bissoli deve substituir Renato Kaiser, ou até mesmo o Kaiser deve jogar, acho que essa dupla está bem 50-50, não tem nenhum que esteja sobressaindo, o Bissoli é um atacante de mais apoio, o Kaiser é um atacante de mais ruptura, mas no final das contas acho que é o momento do Kaiser. Falando um pouquinho do Santos, Carlos Sanches deve entrar no lugar do Zanocelo, a gente também tem outra mudança que eu confesso que eu esqueci, alguém deve entrar no lugar do Marinho, enfim, mas o Santos jogando com três zagueiros, Emiliano Vazquez ali comandando a zaga, Uruguaio que chegou para dar mais sustentação a essa defesa do Santos, é um cara que vai bem no jogo aéreo também, o João Paulo vem falhando às vezes na saída do gol, para bolas aéreas, então pode ser um caminho que o Atlético explore, mas essa zaga de três zagueiros deu uma sustentação melhor ali na defesa do Santos. É o Santos jogando com dois alas bem agudos, por um lado deve ser o Marcos Guilherme, por outro deve ser o Lucas Braga, então deve ser uma situação assim de jogadores realmente com muita aptidão ofensiva, mas também jogadores que deixam espaço nas costas, então o Abner pode explorar esse espaço nas costas do Marcos Guilherme, vamos ver o quanto o Marcinho vai avançar nesse jogo, o meio campo do Santos está se notabilizando, por ser um meio campo de muita movimentação também, retorno do Sanches, vamos ver quais vão ser os outros dois componentes, se o Pirani joga, não sei se o Pirani está machucado, enfim, confesso que deu um branco aqui da escalação do Santos, mas na frente a gente deve ter o Tardelli, com muita mobilidade também, é um jogador que encaixou muito bem nessa equipe do Peixe, então é um novo Santos, daquele Santos do Diniz que a gente viu, até mesmo do Santos do início do Carilli, é um Santos que busca uma tranquilidade maior, que o Atlético busca para permanecer na Série A, para afastar esse risco de rebaixamento, mas o Atlético precisa apontar a mão para cima dos caras, porque não é um time que marca tão bem, é um time que deixa muito espaço, acho que o Atlético pode aproveitar bem esse espaço, principalmente pelos lados, mas também no meio campo ali, se tudo der certo, espero ver uma grande atuação de David Teresco, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!